Depois de intensas ondas de calor extremo no mundo todo, um novo estudo indica que o ano de 2023 vai ser o mais quente da história. Dados de uma agência americana indicam que a probabilidade de 2023 ser o ano mais quente registrado é de 99%, mas vamos combinar que isso é quase 100%. Segundo a vice-diretora do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos, isso acontece por conta de fenômenos extremos registrados desde janeiro. A realidade é que quanto mais quente for o nosso planeta, mais eventos extremos teremos. E assim, não teremos apenas eventos mais extremos, mas também mais intensos. Portanto, tenho certeza de que todos se lembram dos incêndios florestais extremos que tivemos este ano. Das ondas de calor que impactaram muitas partes do mundo, das ondas de calor marinhas extremas. É mais provável que tenhamos eventos como esse, furacões e ciclones mais severos, tempestades mais intensas. Então, sabemos que esse calor extra na atmosfera traz consigo energia extra, o que significa que temos eventos extremos mais intensos. Setembro foi o quarto mês consecutivo com temperaturas recorde. O índice global ficou 1,44 graus Celsius acima da média do século XX. Além de ser o mais quente em mais de 170 anos de registros, foi também o com o calor mais atípico. Para dizer de outra maneira, o período foi mais quente que a média de julho de 2001 a 2010, mês do auge do verão no Hemisfério Norte. Um estudo da revista científica Nature Communications traz outros impactos do aquecimento global. As plataformas de gelo da Groenlândia, essenciais para controlar o fluxo das geleiras para o oceano, perderam um terço do volume nas últimas quatro décadas. Uma das consequências disso pode ser o aumento do nível do mar. A produção mundial de vinho também foi afetada por eventos climáticos como geadas secas e fortes chuvas. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho indica que o nível foi mais baixo em 60 anos, com quedas mais significativas na América do Sul e na Espanha. A França manteve a produção estável e voltou a ser a maior produtora global em volume, à frente da Itália, que teve uma queda de 12% e da Espanha, com 14% de redução. No Chile, maior produtor do Hemisfério Sul, a quantidade de vinho é 20% menor do que no ano anterior. A safra também foi afetada por incêndios florestais. As novas pesquisas foram divulgadas poucas semanas antes da COP28. Especialistas afirmam que a necessidade de adotar medidas climáticas ambiciosas antes da cúpula do clima da ONU nunca foi tão urgente. Legenda Adriana Zanotto